Um tempinho depois Hum, isso foi uma verdadeira delícia Quanto isso na hora de dormir Hum, tá tudo bem aí, estômago? Hum, tá tudo bem aí? Ai, o que você tá perguntando, João? João, o que é isso? Ai, Emiliano, eu nem te falo, acordei de madrugada Meu estômago gritando Ai eu fui lá no banheiro e vomitei Tá bom, mas o que você comeu pra ficar com dor de barriga e vomitar, hein? Eu só comi um morango gigante Frutas não são saudáveis? É, né? Mas demais não, né? Você comeu um morango gigante, né? Um morango gigante já é uma tonelada de frutas, né, João? Por isso você vomitou, né? Já vi que vai ser uma longa noite Depois de acordar Vou ver se eu não vomito hoje Hora do almoço Ó, cupando, acabou a última temporada do Incluo do Mundo do Gumball Quando nós estamos com a vez, eu tô chegando Otávio, já não acha que já tá satisfeito com a nossa mansão? Não, você já comprou a casa nova na nossa mansão da turma Nada demais Ô, Santa, não achamos de fora nada Ó, Santa, não achamos de fora nada Ó, Santa, não achamos de fora nada